Galvão Bueno, depois de narrar tantos momentos históricos do esporte, vai ter a própria história contada num documentário original Globoplay, que estreia quinta-feira. É isso, são bastidores dos mais de 40 anos de carreira e muitos momentos da vida pessoal. Galvão, olha o que ele fez! É quase impossível ignorar um personagem brasileiro construído graças a poderosos microfones. Agora que virou adjetivo, acho que a gente pode, sem medo, falar que o Galvão foi o Pelé dos narradores. O Galvão está no nível de um Tony Ramos, de um Chacrinha. O Galvão é um ícone da televisão brasileira. O Galvão é a voz que narrou as nossas memórias. Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno. O Galvão ganhou um documentário original Globoplay. São cinco episódios. Os dois primeiros já estarão disponíveis a partir da próxima quinta-feira. Foram quase 60 entrevistas de pessoas que gostam, pessoas que admiram, pessoas que analisam e pessoas que, eventualmente, não gostam do Galvão. E todas são unânibus em dizer que ele foi o maior, que ele meio que narrou a trilha sonora da nossa vida esportiva nos últimos 40 anos. Galvão narrou oito Olimpíadas e onze Copas do Mundo. Vini, girar a bola que ele deu. Girou! Vamos, gol! E que gol! E que golaço! O documentário está cheio de imagens de bastidores. É, ah, 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 iiii... Alguns momentos eu devo ter passado o ponto, mas não é porque estava mais famoso ou menos famoso. Você vê que ele é um cara extremamente generoso, extremamente leal, mas, ao mesmo tempo, muito duro. Entre tantas histórias, o documentário mergulha no ano de 1994. Foi quando nasceu o maior bordão. É tetra! É tetra! E quando o Galvão precisou narrar a morte de Ayrton Senna. É a parte de maior velocidade e eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Você vai ver no documentário que ele estava vivendo essas histórias muito perto dos jogadores e muito perto do Senna, com um amigo pessoal do Senna. E ele pôs isso pra fora, não só narrando, mas vivendo. Também está lá a infância pouco conhecida do Carlos Eduardo. Sabia, por exemplo, que o pai dele também era narrador? O documentário também visita locais importantes da vida de Galvão, como o Maracanã, coincidentemente inaugurado no mesmo ano em que o narrador nasceu, 1950. Torcedor do Flamengo, Galvão frequentou muito as arquibancadas. Inclusive, no ano passado, teve aqui uma primeira vez. Ir ao estádio com a família completa, filhos e netos, apenas pra torcer. E os filhos sempre sentiram isso, sempre foram um pouco magoados com isso. Então, foi uma forma de passar o passado a limpo, onde? No Maracanã. Ele é um documento que mostra o lado bom, o lado ruim, os acertos, os erros. E quando você terminar de assistir o documentário, você vai falar, esse cara fez história.